Oi pessoal, tudo bem? Vamos ao vídeo de favoritos do mês. Dezembro foi um mês bem corrido, acho que pra todo mundo, né gente? Dezembro é um mês corrido, porque a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, tem que ir em vários lugares, tem várias festinhas, eventos, então acaba que a gente vai em vários lugares e acaba usando coisas diferentes, foi o que aconteceu comigo. Então eu tenho produtos aqui pra mostrar pra vocês que eu comecei a usar, outros que eu não usava há um bom tempo e voltei a usar. Tem muita coisa legal, eu espero que vocês gostem, tem muita gente que gosta de vídeos favoritos, eu também adoro assistir vídeos de favoritos, então se você é dessas que gosta, ou então mesmo que você não gosta muito, mas tá aqui porque você gosta de mim, deixa seu joinha no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações do vídeo e do canal, gente, pra vocês não perderem nenhum vídeo em 2019. Então bora lá que eu vou mostrar meus produtos favoritos de dezembro. Vamos começar com produtos de pele. De pele eu comecei a usar o sabonete mousse facial de limpeza de frutas vermelhas da Ruby Rose. Gente, isso aqui é muito bom! Ele é o mousse mesmo, sabe? Aqueles que você faz assim, aperta e sai aquela espumona. O de frutas vermelhas é muito cheiroso, é uma delícia, só que ele é muito suave. Então o que eu faço? Eu gosto de usar ele quando eu tiro a maquiagem pra dormir, eu gosto de lavar com ele, porque ele é uma espuminha, muito suave, muito levinha, então você passa aquela espuma no rosto, você sente que limpa, mas não fica aquela coisa meio puxando. Gostei muito e vou continuar a usar, porque é muito bom. Ainda pro rosto eu comprei esse creminho aqui hidratante, que é o Nivea Soft, gente. Ele é um creme Nivea, só que ele é mais suave na textura, ele não é tão grudento, tão melequento quanto o Nivea da Latinha Azul, que eu também amo. Ele vem um potinho até maior, esse aqui vem em 98 gramas e serve pro rosto, corpo e mãos, mas eu uso só mesmo no rosto. Ele tem óleo de jojoba, vitamina E e a textura dele é mais... É uma textura mais suave do que o creme Nivea da Latinha Azul, tá? Eu tô gostando muito de usar ele no rosto, uso à noite, porque ele já tá uma boa hidratada e nesse tempo de calor, gente, por mais que a gente ache que a nossa pele não precisa de hidratação, precisa, tá? Tem que usar hidratante e esse tem a textura bem levinha e é bem legal pro verão. E pro corpo eu tô usando muito, gente, esse sabonete maravilhoso também da Nivea. Olha, nem é combinado, mas também da Nivea. O sabonete líquido frangipane e óleo, que tem pérolas de óleo e fragrância tropical. Além de ser um sabonete líquido, ele deixa a pele muito hidratada. Então, assim, você passa a mão depois na pele e depois você usa ele, fica aquela coisinha assim hidratadinha, sabe? Macia. E o cheiro disso aqui, cara, você não tem noção, é maravilhoso. Então, usei bastante nesse mês de dezembro, gostei muito, muito, muito. E pro cabelo nesse mês de dezembro, eu usei muito esses três produtos, que são o shampoo Colagem Volume da Shoscoff. Ele é um shampoo com água micelar e ele é um shampoo que dá volume pro cabelo fino. Aí ele fala aqui, gente, que limpe e confere volume ao cabelo fino, gente, realmente. Sabe aquela sensação, quem tem cabelo fino vai entender o que eu tô falando. Que quando você usa um shampoo ou um produto que fala que dá volume pro cabelo, que você pega no teu cabelo e você sente ele encorpado. Não é aquela coisa de o cabelo ficar desse tamanho de volume, mas quando você pega no fio, não tá aquela coisinha mirrada, aquela coisinha xoxa, não. Ele dá, ele encorpa, sabe, o cabelo. Então, eu gostei muito desse shampoo, gente. Ele é um shampoo transparente, o cheiro é bem gostoso. É um cheirinho de ervas, assim, bem refrescante. Maravilhoso, tá? Eu tenho só o shampoo e eu tenho gostado muito de usar ele. E máscara, eu usei duas, gente, nesse mês. Eu usei a Age Repair, da Mediterrani. Ela é uma máscara que é pra cabelos coloridos, alisados e com extensão. Basicamente, é uma máscara hidratante, tá? Meu cabelo ficou super molinho, derretido. E depois de seco, eu senti um brilho maravilhoso no cabelo. Ela é uma máscara mais, de textura mais fina. Então, quando você passa, normal, parece um condicionador. Quando você vai penteando, aí você sente que ela vai derretendo o cabelo. É bem legal, gostei muito. E eu ganhei na Beauty Fair, não conhecia essa marca. Tô muito, muito impactada. Gostei bastante. E usei também a máscara mágica, que é da Soul Dessas Rio. É a máscara mágica, pode vir quente, que eu estou pondendo com extrato de pimenta e óleo de amaranto. Vai ajudar no crescimento, principalmente por ser uma máscara. Vai ajudar no comprimento. Não vai deixar seu cabelo quebrar, etc. Essa é a proposta, tá? Quando eu passo essa máscara no banho, gente do céu, o cabelo derrete. Ela é uma máscara bem grossinha. Aquele momento que você faz assim, você fala, pelo amor de Cristo, não cai, viado. E o cheiro é maravilhoso. É um cheiro docinho. Derreteu meu cabelo, deixou um brilho maravilhoso, super macio. E eu senti também o mais encorpado, o fio. Tem alguma coisa aqui que encorpa o fio. Eu acho que é o óleo de amaranto. E maquiagem, eu usei muito, gente, o Magic Fix da Ruby Rose, porque nesse calor tem que usar primer. E eu peguei pra usar ele, eu tô gostando muito dele, porque ele fica como se fosse meio grudentinho na pele, depois que ele começa a secar. E aí eu sinto que a base, o corretivo, o que você for usar, gruda. E eu tô gostando muito, gente. A pele fica bonita, sabe? É um sérum potencializador. E como primer, antes da base, eu tenho gostado muito, muito, muito. Pros lábios, gente, eu ganhei isso daqui da minha amiga Dani. Esse é o Lip Ice Protetor Labial de Maçã Verde. Eu tô usando todas as noites, porque minha boca é muito ressecada. Esse aqui tem FPS 15, então é bem legal pra usar na praia também. Eu tô usando todas as noites, eu estou amando. Tem funcionado muito pra minha boca, meu lábio que é ressecado. Pra sobrancelha, eu acho que eu mostrei mês passado. Não tenho certeza, mas vou mostrar de novo. Máscara para sobrancelhas da Vult. Gente, é muito bom isso aqui. Eu tô com ela agora na minha sobrancelha e é a cor 2, tá? Preenche muito bem a sobrancelha, mas de um modo mais natural. Ela é uma máscara mesmo, tipo um rimeuzinho. Bem pititico. Eu gosto muito dela porque ela deixa os pelinhos no lugar e já preenche. Porque meus pelos, gente, eles querem ter vida própria, sabe? Então eu tô gostando muito. Eu tenho usado muito essas duas paletas. Essa daqui, a grandona, é a Perfect Shading. Que é uma paleta que tem tudo. Blush, bronzer, contorno e iluminador. Por ela ter tudo numa coisa só, é muito mais prático. E também porque ela é muito pigmentada, muito macia e esfuma bem. Eu tô apaixonada. Mas teve vezes que, ao invés de pegar essa paleta grandona, tava mais fácil na minha mão. Essa pititica aqui. E a que eu mais usei foi essa. Berry Cheeks, da Ruby Rose também. Acho que dá pra ver aí o nome. Que ela era esses tons mais de alaranjado, bronzeado. E essa cor aqui é a que eu mais tenho usado de blush. Os dias que eu quis sair só de blushzinho no rosto, eu usei essa cor aqui. Tô adorando. Máscara de cílios, que inclusive estou usando agora também, gente. Não tem como não ser essa, porque eu usei muito. Que é a máscara Trópico, da Ruby Rose. Define e alonga. A verde. Gente do céu, isso aqui é maravilhoso. Tô com ela nos cílios agora. E ela tem um aplicador também bem pititico. Olha o tamanho disso aqui, gente. Minúsculo. Mas ele faz um efeito nos cílios maravilhoso. Realmente define e alonga. Separa bem os cílios definindo. E deixa bem alongado. E pra finalizar, batom. Dois que eu usei nesse fim de ano. Eu quis enfatizar aqui. O primeiro é o Flare Alphébulos, da MAC. E eu acho ele a cara do verão, porque ele é alegre. É uma cor de rosa, meio rocheado. Eu não sei explicar, mas é uma cor muito linda. Que super combina com o verão. E a outra cor que eu usei no ano novo e eu gostei muito. Foi a Vinho Expressão, da Eudora. Mate, que é esse escurão. Gente, ficou muito lindo. Ah não, no ano novo não. Eu usei no Natal. Ó, é um vinho bem fechado. Bem mate. Super lindo. Eu usei no Natal. Durou horrores. E são esses os produtos que eu tenho pra mostrar pra vocês, gente. Meus favoritos de dezembro. Me conta aqui nos comentários quais foram os seus favoritos de dezembro. O que você usou no Natal, no novo, aí nas festas de fim de ano. Que eu quero saber, tá bom? E não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal. Aquela coisa de sempre, gente. Apoia aí o canal. Isso é muito importante pro crescimento e o engajamento do canal, tá bom? Um beijo pra vocês. Obrigada por terem assistido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.